Bastante escorregadio, barranco, corda. Subida, descida, você escorrega na lama. A palavra que resume é superação. Adrenalina total. Foi um super desafio. A pessoa que não vem tá perdendo. É uma loucura maravilhosa, só isso que eu tenho pra falar. A corrida no meio do mato, como o próprio nome diz, é no meio do mato. Aproveitando as belezas naturais e também os desafios que é você correr no meio do mato. Como você viu aí, tem rio, tem lama, tem árvore no meio do caminho. Então a diversidade de coisas que a gente tem no meio do mato, isso te dificulta a prova. Correr na rua, correr na esteira é mais fácil. Agora, no meio do mato, você não sabe o que vem pela frente. Então, essa é a diferença da nossa prova pras outras. Eu como atleta e organizador do evento, eu fico feliz demais. Inclusive, me emocionei hoje durante a largada. Então assim, eu só tenho que agradecer o pessoal que tá envolvido. A gente fala que é dois meses de preparação pra duas horas de prova. É uma baita união de um time pra fazer o evento acontecer. É bem inclusivo, entendeu? Qualquer pessoa que consegue participar e se chega num momento que a pessoa não consegue, uma parte com barro muito íngreme ali, tem pessoas pra estender a mão, pra dar uma força. Então não é só completar, a gente quer que todo mundo complete a prova também. Uma sensação, não tem como explicar, uma adrenalina mil. Foi uma prova bem difícil, mas já tô aprendendo a próxima. Pra quem gosta assim de novas aventuras, eu acho que é um bom começo, tá ligado? Pra quem quer entrar nessa trilha aí, velho. Porque é bem massa, velho. A pessoa que não vem tá perdendo, tá perdendo. Eu participei de todas as provas que teve aqui em meio do mato, participei de todas. Eu falo, é sensacional, vale a pena. Vale a pena vir, vale a pena aproveitar tudo isso. Da minha parte teve muita força de vontade. Hoje eu queria chegar, hoje eu queria ganhar. Me deu o meu máximo e ele me ajudou. Gostosa a prova, foi bem elaborada, é um lugar top. Os participantes falam, cuidado com a cabeça, tem tronco, cuidado com o buraco. O próprio participante preocupando com quem vinha atrás. Isso foi uma coisa muito legal de quem corre, quem gosta da corrida, né? Tô muito feliz, sinceramente. Tô contente estar no meio de todo mundo, podendo ter saúde pra participar. Isso é muito importante, né? Chegar na minha idade, que eu não sou muito novinha. Mas estar junto com o pessoal tá muito gostoso. Eu acho que já é do esporte mesmo, a corrida em si, né? Um ajudando o outro, essa parceria. Se você é uma pessoa que gosta de novas experiências, se você gosta de se arriscar, você realmente vai gostar do percurso. Porque desafio é o que não falta. Esse desafio é, acima de tudo, eu me desafiando. O atleta desafiando os seus limites e tentando se superar. É isso que é importante. Eu conseguir dar um passo à frente, eu perceber que eu posso mais. A superação. E esse é o maior desafio, me superar. Isso é o perfil do meio do mato. Você vai passar por paisagens totalmente diferentes, entendeu? É o tempo inteiro um lugar que te surpreende, entendeu? Não cansa tanto, não é tão maçante, porque cada hora você tá entrando por baixo de ponte, entrando em rio. Pode vir que é sensacional, a pessoa vai adorar, eu tenho certeza. Que a gente consegue reunir diferentes atletas de várias pontes, né? Então são atletas desde o iniciante até já aqueles atletas avançados. Então a importância é isso, a socialização, todo mundo em conjunto, compartilhando a experiência, todo mundo se abraçando. A hora que o pessoal tá chegando ali, vamos, vamos, às vezes nem conhece. Motivação. Mas só a motivação, e só você escutar uma palavrinha ali, vamos, 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 tá chegando, já é válido. Você vê também pessoas de diferentes idades, isso prova que não tem idade pra começar, não tem idade pra praticar esporte. Todo mundo teria que participar uma vez, pra nunca mais esquecer, e sempre tá querendo participar desse tipo de corrida. Só vai, só vai, porque é uma experiência pessoal única. Agora é competidora, estou aqui apoiando agora, dando uma força. Quem nunca veio, pode vir, tenha coragem que o negócio é bom demais. Venham participar, é muito gostoso, é estar junto com as pessoas, é fazer amizade, é se desafiar, e se divertir. Isso é muito bom. Olha, venha, só falando não é tudo, então a gente tem que vir participar, que vale a pena, vale cada momento. Eu até falei que eu vim pra me divertir, e eu me diverti muito. Já tô pronta pra próxima. Quando eu cheguei aqui na linha de chegada, eu falei, meu Deus, consegui. Foi uma satisfação imensa. Não sei se eu consigo explicar sem palavras, é só vindo mesmo, porque só estando aqui mesmo pra sentir, pra saber o que é. É muito legal, muito legal. além disso, eu vou criei Seattle à hora. Haganou! Não! Tá mano! Tenta. Tenta! 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 Tenta!